Hoje vim a um brunch com uma grande amiga minha, Bruna Araújo. Eu conhecia no Instagram, ela posta conteúdo sobre fitness, motivação, vida real, ela é PT, Personal Trainer. E eu sempre gostei muito do conteúdo dela, então há um dia em que eu decidi enviar-lhe uma mensagem, uma DM, para nós fazermos uma live juntas. Ela aceitou e daí cresceu uma grande amizade. Você não pode fazer brunch sem uma mimosa. Eu recebo muito hate por misturar o português com o inglês. Mas é pá, eu sou bilingual. É assim, se tu não és bilingual, cada um com as pessoas a partir das linguísticas, eu sou bilingual. Se tu, eu e as minhas amigas somos bilingual, as pessoas têm que aprender a viver com isso. Queres? Queres ser bilingual? Welcome to the club. Não queres ser bilingual? Não fiques aqui a comentar nos meus vídeos para parar de falar inglês. Fechosos. Eu pus legendas, não pus. Aprendo qualquer coisinha. Eu não fico a casa da hate. Não, essas pessoas, fogo. Que a p***. A p*** molhada. A p***. Boa tarde. Vão ser duas mimosas, por favor. Uma bolo de açaí. Sim. Vocês não têm açaí. Só não tenho a bota. Você só rompeu seu coração. Ok, pede o teu. Eu tenho que pensar bem na minha vida. Eu tenho que admitir. Eu sou aquela pessoa que num restaurante demora 30 horas para escolher aquilo que quer. E por além disso, eu sou seletiva. E eu sou chata. Eu vou ser aquela pessoa que vai fazer perguntas e que vai pedir para alterar os pratos. E que vai perguntar se é possível remover isto e adicionar aquilo. Tenho que admitir. Eu sou essa pessoa. Obrigada. Obrigada. Cheers to life. A vida. Hum, é muito bom. Acho que agora que eu vou passar por uma fase que é tipo... Muitas das coisas que eu tenho tentado a batalhar esses últimos dois anos para fazer acontecer... Não aconteceu. Então, eu estou sentindo muito ansiedade, muito desculpada, como, eu vou me casar. E eu estou como, nunca pensei, eu vou me casar. Está bem? Agora, tipo, não. Eu estou sentindo boa pressão. Eu estou com medo. Eu estou com medo. No próximo ano, a Bruna vai se casar. Eu estou super, 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 super feliz por ela, pelo namorado dela. Ou será que eu ia dizer noivo dela? Eu e ela adoramos fazer double dates. Ela e o G, eu e o Ryan. Eles são, they're always super fun to be with. Estou feliz, mas acho que eu estou tão feliz que estou com medo. Estás a ver? Estou tão feliz que estou cheia de medo. Tu sonhas durante muito tempo sobre certas coisas. Tu visualizas, 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 queres muito. E agora é fácil que as coisas estão a começar a acontecer. Eu fiquei assim, hum, isso não vai estar certo. E ainda bem, eu digo, hum, hum, hum. Era mais fácil sonhar com as coisas a acontecerem do que ter as coisas realmente a acontecer. Exato. Sonhar. Sonhar é fácil. Sonhar dá para sonhar. Sonhar no conforto do cobertor deitada no sofá. Dá para sonhar. Sem mexer uma única unha. Dá para sonhar. Mas fazer os sonhos acontecerem ou estar num momento em que os sonhos estão a acontecer, aí tens de mexer várias unhas. Aí tens de usar todas as unhas que tens. Aqui são várias unhas. Parto unha, vira unha, estraga unha. Já sei que desta minha analogia de unhas já está a ficar muito forte. Olhos para mim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Estou numa fase um bocado estranha, porque apesar de muitas coisas que eu sempre quis e que o ano passado especialmente estava a tentar manifestar estarem a acontecer agora, eu estou me sentindo muito vulnerável em outras áreas da minha vida. Por exemplo, a área financeira, que eu disse que eu despedi-me. Só que eu despedi-me, eu tinha tido que eu... Tinha uns meses, sim. Tinha uns meses. Uns meses estão a acabar, não tenho que estar a passar. E eu sei que eu não vou passar fome no lado ali da beira da estrada, porque eu tenho o Ryan. Eu digo que o Ryan, ele recebe mais do que o suficiente para sustentar três famílias. O que é bom, o que é bom, autossuficiente. O que é bom e que me dá... Eu sinto-me privilegiada, eu tenho esse privilégio, que, ok, I quit my job, pude, porque eu tenho alguém que está na minha back. O que é uma sensação boa. Mas ao mesmo tempo, o meu lado independente, feminista... Mas you should... Está a gritar comigo e estão a dizer mas porquê que tu irias pôr na posição de sequer poderes potencialmente estar a depender esse diálogo. É algo que acontece muitas vezes na minha cabeça. Às vezes eu sinto... Sinto-me menos feminista, ou menos independente, por me estar a pôr a jeito, por me estar a pôr numa posição em que isso pode eventualmente acontecer. Eu e o Ryan vivemos juntos desde 2018. E na altura em que eu estava a considerar seriamente despedir-me, o Ryan recebeu um aumento gigante, o que me fez estar muito mais confortável e com menos medo de tomar esta decisão, de me despedir. É triste e é ótimo. Eu acho imprivilegiada por poder... Chill a little bit. Figure out what you want to do. Enjoy what you're doing right now. E, yeah, a vida fica de fases. Eu também, por exemplo, quando o Gi começar a trabalhar, eu também vou poder relaxar um bocadinho mais. Mas, obviamente, tem esse lado do tipo, não, eu também não vou ficar só sendo dona de casa, não combinar comigo. E também não combina comigo. E não é que eu esteja a fazer. Eu não estou a ficar dando casa. Eu estou a fazer os meus projetos. Tu estás a fazer, tu vai levar a algum lado. tu vai levar tudo pensado a uma vez, gente. Mas enquanto os frutos não rebentam. Não, mas você não deve se sentir melhor sobre isso. Eu não sei. Você é uma bosta de bosta. E ele sabe. E você sabe. E nós sabemos. E nós sabemos que é uma bosta de bosta. É, é, é. Não, isso é o que eu estou a fazer. E eu acho que é só o fato de tu questionar isso. Se você é uma bosta de bosta, tu não ia te questionar. Eu só enjoy. Eu acho que tá bem. Aqui tá tudo bem. E claro. Mas tu não está questionando. Né? E aí eu chegava e eu disse. Oh, what's wrong? Tá tudo normal. É verdade. Mas não. Tu estás a explorar. E tipo, é muito difícil o que estás a fazer. No final das contas, a Bruna tem razão. Eu não me devia sentir culpada. A vida deu-me esta oportunidade. A vida pôs-me nesta posição de privilégio. E não faria sentido eu não estar a aproveitar esta posição em que eu estou. Imaginem se eu fosse teimosa ao ponto de manter aquela vida insatisfeita e exausta que eu tinha. Só porque eu não quero depender de ninguém. Nunca na vida vou depender do homem. Imaginem só se eu fosse fazer isso. Não, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O que me permite estar a fazer o que eu estou a fazer agora é ter a segurança do Ryan e o que também vai criar também um contexto que vai permitir todo esse next step também é a segurança do Gi. Exatamente. Mas ao mesmo tempo depois comecei a pensar no trabalho que eles dão e depois chegar à conclusão não, é justo. É justo. É justíssimo. Viver maritalmente, viver com homens dá muito trabalho, não. Dá, é, é trabalho grande. só justo na causa. Quando é que vais ao Gi me treinar? Em breve. A tua visita anual. Vamos te combinar. Vamos, vamos treinar. Cheers. Cheers. Olha aquele cabelo tão giro. Tão giro. Hoje em passar o dia com a minha melhor amiga Gosto sempre de fazer atividades diferentes e ambas estamos a precisar de ter um pouco de mais contacto com a natureza então equitação sounds perfect. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Está tudo bem? Consigo também? Muito obrigada. Estão prontas então? Estamos prontas. Em cima do cavalo sinto-me no lugar. Como é que se faz para acelerar? Eu não vou acelerar. Estou super preocupada. Quantos anos é que eu tenho? E aí, pera? E agora salto? Exatamente. Obrigada. Nada. Quanto é que é um cavalo? Depende da qualidade. Há qualidades de cavalos? Já há cavalos de 500 mil euros, cavalos de milhão, cavalos de 200 mil, há cavalos de 3 mil euros, mas pronto. Depende. Eu acho super engraçado, a pessoa acabou de se despedir, nem tem dinheiro para comprar um carro e está a falar, está a considerar comprar cavalos. Acho que sim. É que eu estou ali mesmo a fazer perguntas, a fazer perguntas a sério, eu estou ali a agir como se eu estivesse prestes a qualquer momento a comprar um cavalo. A ilusão é fantástica. Se há coisa que eu adoro fazer, é brincar aos ricos. Obrigada. Nada. Pronto, agora vou tratar dele, com uma volta. Tenho as mãos todas suas, as mãos eu durei. This one is really funny. Eu, se fosse o meu animal, gostaria de ser um cavalo. Ai, se eu fosse o animal, eu acho que eu gostaria de ser um tigre. Por acaso um tigre comigo é contigo? E eu te comer. Os tigres me comem cavalos. Ai, como eu adoro esta vida, de estar numa quarta-feira, sentada com a minha best friend, a conversar sobre tigres e cavalos. Ontem, uma marca pagou-me 505 euros para fazer uma coisa que me levou duas horas. Eu tenho a plena noção de que isto é um privilégio enorme. Há pessoas que se esfolam a trabalhar todos os dias, das 9 às 5, durante o mês inteiro, para no final do mês receber pouco mais do que isto. E eu só tive que ler umas coisas para o telemóvel, editar umas coisas no telemóvel, enviar o vídeo para a marca. E tirar o resto do dia de folga, porque aquilo, para um dia de trabalho, já está muito bom. O pessoal me sentiu bem em relação àquilo. Só que depois comecei a pensar, quanto é que um médico recebe? E fui ao Google, comecei a fazer umas pesquisas e cheguei à conclusão que muitos influencers recebem mais do que muitos médicos. Eu comecei a pensar nisso. Qual é que é o real valor que eu estou a agregar aqui, em comparação com o valor que um médico agrega? O que eu fiz ali, naquelas duas horas, foi estar bonita, pagar no telemóvel, em umas luzes, e ler uns scripts. Demorou-me duas horas. E eu recebi aquele dinheiro. E um médico que pode estar a fazer uma cirurgia, a salvar a vida de alguém, não vai fazer o mesmo dinheiro. Isso só demonstra, por hora, como a sociedade é... Eu acho isto muito estranho. Tudo bem que isto não significa receber 500 euros a cada duas horas, ok? Ou que existam deals destes todos os dias. Enquanto criadora de conteúdo, dependendo do qual esforço tu pões a ir atrás das marcas, a formar estas conexões, tu vais ter mais ou menos brand deals. Eu acho isto muito estranho. Cada um cria a sua sorte, mas há uma parte em mim que não consegue parar de pensar no quão estranho isto é. Estou extremamente grata. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto-me culpada. Porque, ao fazer isto, ao fazer estes anúncios, ao ler os guiões que eles me enviam, eu estou a contribuir para toda esta máquina. Porque eles simplesmente estão a usar-me, estão a usar a minha aparência, a maneira como eu falo, para promover alguma coisa. Algum produto. E nem sempre, eu vou ser muito sincera, eu já promovi várias coisas. E nem sempre foram coisas que eu realmente dou todo o meu apoio. Tipo, fast fashion. É algo que já trabalhei como artista de fast fashion. E que é ótimo, eu adoro receber roupas. Mas, se eu posso receber gratuitas, porquê que eu vou comprar? Se me podem pagar para eu receber roupas, porquê que eu hei de comprar? I get it. Mas, às vezes, começo a pensar. Ok, o que é que eu estou a fazer? Qual é que é o valor que eu estou a agregar? Eu não estou, necessariamente, a agregar valor à pessoa que vai ver o meu vídeo e que vai comprar as roupas. Ou, se calhar, se calhar a pessoa vai comprar aquilo, vai usar, vai ter uma inspiração, vai se sentir confiante. Se calhar, eu ajudei a nesse sentido. Mas, quem eu estou realmente a ajudar é a marca de fast fashion. E estou-lhes a ajudar a fazer coisas que não são necessariamente boas. A fast fashion tem um monte de consequências negativas. Eu não sou estúpida, eu sei destas consequências. A indústria da moda, da moda rápida, é a segunda indústria que mais polui o meu ambiente. Eu sei das situações. Mas, porquê continuas a fazer se tu sabes? Porquê continuas a fazer se tu sabes? Porque eu quero dinheiro. É o dinheiro! É o dinheiro! É o dinheiro! É o dinheiro! Porquê que não quer dinheiro? Eu quero dinheiro! Tu não quer dinheiro! Tu acha que queremos dinheiro? Eu quero dinheiro! Eu... Eu gosto muito de dinheiro! O dinheiro! O dinheiro... Faz muito bem ao espírito! Nem sempre vamos estar a fazer aquilo que é correto. Nem sempre vamos estar a fazer aquilo que é o mais ideal. Mas lá está! Cada um encontra o seu caminho para o seu objetivo. E eu apoio a tua escolha! Lá está! Não podemos ser as salvadoras da pátria toda hora! Porque a verdade é que não vamos salvar o mundo inteiro! Se nos salvarmos a nós como indivíduos e talvez os elementos da nossa família já estão muito bons! É! Já estão-me muito bons! É! Às vezes eu fico... Honestamente, às vezes eu fico... Tenho fases! Há fases em que eu olho para as coisas, para o estado da vida das pessoas... Pessoas que são sem abrigo, pessoas que não têm como pagar a renda, que não têm como sustentar os filhos, dar-te como eram aos filhos... E eu fico... Fico irritada, fico sentida, fico... Ah! Quero mudar o mundo! Quero mudar o mundo! Mas depois há vezes... Que eu nem quero ver! Que eu nem quero ver! Nem quero ver! Não quero saber! Eu já tenho os meus problemas! Cada um com o seu problema! Eu já tenho os meus problemas! Eu não quero ver! Eu não quero saber! Quero ficar só na minha ignorância! Porque às vezes ficar na minha ignorância faz-te mais feliz! Estou com fome! Eu também! Vamos embora! Mas podíamos... Sim! Let's go! Vamos fazer coisa! Vamos fazer coisa com tudo! Legenda Adriana Zanotto